Esse é o nosso Deus Nós servimos a um Deus tão poderoso A um Deus que destrói muralhas, derruba as fortalezas Esse Deus que nos rescata É através desse amor que nós fomos injetados nele A vida verdadeira Glória a Deus Glória a Jesus, vamos declarar isso Glória a Deus Glória a Jesus Glória a Jesus Que engana todas as cadeias De sangue a esse derruba as fortalezas Todas as pessoas se punem a todas as suas ensaias Que modifica a justiça e que certifica Você é me ator, anabioso E você é me ator E perteneus o meu de julgar Que o Deus é forte De amar me vá E caminhar E caminhar E levantar Aleluia Eu sou feliz E te amar Eu sou amor Aleluia Eu tenho paz 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 Eu tenho paz